O que você avalia como as principais diferenças para o apostador, o cara que quer ser apostador e o cara que quer ser trader na Betfair mesmo? O que é que cada um precisa ter? Vou te exemplificar o cenário que eu trabalhei no jogo do Palmeiras contra o Cuiabá. Via muito valor na vitória do Palmeiras, porém se a gente pegar estatisticamente os últimos confrontos do Cuiabá diretamente contra o Palmeiras, jogos muito complicados de under goals. Verdade. Aí é um adeno para a galera. Muita gente não gosta de trabalhar no mercado under. Verdade. Eu tinha aquele frisson de botar 100 dólares no under 2,5 e às vezes ter ocorrido 10 minutos de partida e já estar me pagando 5, 10% da stake. Sim. No início eu não enxergava o quão valoroso era esse 5, 10% sobre a stake. Porém, quando eu voltei a me dedicar somente às apostas, eu comecei a entender o quanto é importante às vezes, como eu fiz no jogo contra o Palmeiras. Trabalhei no mercado under 3,5. Por quê? Porque a linha da partida era uma linha completamente over. Eu estava no estádio, estava acompanhando o Palmeiras com muitas oportunidades, mas não ia sair mais do que um gol naquele primeiro tempo. Sim. Fixei a minha stake no under 3,5 e fui especulando lei Palmeiras. Por quê? Porque eu já estava numa aposta pré-live de vitória do Palmeiras, estava também com o mercado de cantos e cartão. Então, o fato de eu conseguir enxergar um cenário positivo para fazer trade fez com que eu também conseguisse aproveitar maior valor em apostas, tanto pré-live quanto ao vivo. Sim. Então, é muito importante que a galera saiba identificar tanto a linha da partida quanto o cenário do jogo como um todo. Sim. Ontem o Palmeiras vinha de uma eliminação na Copa do Brasil, mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, e com o Abel Ferreira, que é um cara que a gente sabe que imprime um ritmo intenso de jogo. Exatamente. Foi arriscado eu trabalhar no Lei Palmeiras? Foi. Porém, eu tinha enviado no grupo uma entrada de vitória HT do Palmeiras. Ela não bateu. Acabou o primeiro tempo, a odd do Palmeiras que eu tinha pego a 1,18 estava a 1,50. Fechei o meu Lei Palmeiras, entrei a favor da vitória do Palmeiras, 6 ou 7 minutos do segundo tempo, gol do Palmeiras. O under 3,5 que eu fiz, eu encerrei ela nos 25 minutos do primeiro tempo, pagando cerca de 18% sobre a Maystake. Esses 18% sobre a Maystake, eu já tinha alocado também na vitória do Palmeiras. Sim. Ou seja, o trade me abriu uma possibilidade de leitura no mercado, que a aposta em si me fez focar em enxergar os verdadeiros valores. Sim, sim. Tem essas diferenças, né? O apostador, o cara que é trader, ele tem que estar mais dinâmico ali no ao vivo, de entender o que está acontecendo e fazer uma projeção baseada na odd que está sendo oferecida. Exatamente. O cara que é mais apostador, ele é mais, procura o desajuste mesmo e uma exposição de mais longo prazo, né? Utilizando também casos de apostas diferentes. Exato. Então, é uma coisa que me chamou a atenção, porque apesar de você fazer trade e apesar de você fazer apostas, porque eu conheço várias pessoas que também fazem isso, você separa as bancas, né? Você poderia muito bem utilizar a Betfair para fazer tudo isso. Fazer o Sportbook. Mas você deixa a Betfair lá para fazer o trade e não no outro site para você fazer seus apontes para jogo. Isso ajuda, né? A dinâmica de tudo é você controlar todo o seu capital. Vou exemplificar uma situação. Vitória do River em um determinado jogo na Argentina está com uma odd inicial de 1,40. Sim. Tem valor, o River jogando em casa, precisando de resultado, enfim, os aspectos que a gente costuma elencar. Para trade, você entrar em uma odd em 1,40, já vale mais você assistir o início da partida para ver se o River realmente vai imprimir o ritmo que indica essa odd de 1,40 ou se você espera, por exemplo, o River está jogando o primeiro tempo, mas está com mais troca de passes e não está imprimindo um ritmo tão intenso. A leitura do trader vai fazer com que você segure a entrada, porque ainda não tem o valor, ou vamos explicar melhor, essa odd do River de 1,40. Era para estar em 1,50, 1,55. O apostador já enviou a vitória do River em 1,40. Sim. O trader consegue enxergar o momento certo de fazer a entrada, ou de tentar pegar uma cotação mais ajustada. É verdade. Que tenha valor, correr o risco. O trader vai ficar olhando ali o melhor momento que está próximo de sair o gol, né? Exato. E às vezes, quando você já está posicionado na aposta, no jogo do River, ele pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 minutos para sair o gol. E esse tempo que demora, a odd vai subir e ele está tomando o head na stake dele, né? Exato. E para o trader, você enxergar esse head na stake... Bom, um dos meus ídolos, Netuno. Sim. Ele tem um método em que ele fala que aceita até X% de head na stake dele. Sim. Vou te exemplificar a final da Champions League. Como apostador. Desculpa. Semifinal contra o Manchester City. O Real Madrid, jogando em casa, dupla chance 1,80. Estava muito errado. Muito errado. Entrei como apostador. Sim. Na odd 1,80, dupla chance no Real Madrid. Eu peguei essa também. Como trader, eu peguei a vitória do Real Madrid. Quando ele sofreu o gol, o que a gente imagina? Real Madrid jogando em casa. No mínimo, vai buscar o empate. Protegi uma parte da minha stake no Lehmann-Ster City. Porque todo o mercado estava pesando a favor do City. Até hoje, eu agradeço o Benzema por ter desequilibrado o jogo. Mesmo não fazendo um papel tão importante. Mas o que jogou durante toda a competição. Nossa Senhora. A compensação, ele tirou a possibilidade de um dos maiores greens da minha vida. Que foi na final da Champions League. Que faltou apenas o chute dele. Que eu acho que muita gente deve ter feito alguma combinada. E faltou a finalização do Benzema. Você combinou o que ali na final? Cara, eu tinha feito finalização do Madrid. Do Benzema. Vinícius Júnior. E tinha feito, se não me engano, do Casemiro também. Porque qual foi aí a leitura de apostador? Ah, por que tu vai colocar que o Casemiro vai finalizar? Eu imaginava um cenário de Real Madrid fazendo gol, especulando contra-ataque. Segundo tempo de jogo, tendo bola aérea. Quem é que vai estar fora da área para receber o rebote da zaga? Quem é que tem poder de finalização no Real Madrid? Sim. A leitura foi perfeita. Eu até depois vou tentar encontrar o print. Mas faltou apenas a finalização do Benzema. E se tu for parar para lembrar da final, eu acho que faltava 2 ou 3 minutos. O Benzema entrou pela ponta esquerda, cortou para a direita e eu já botei as mãos na cabeça. E eu pá, é agora. E ele rolou a bola para o lado. Nessa você ia ganhar quanto? Cara, eu tinha colocado os 1.500 reais, que é a stake padrão. Era para ganhar 25, 26 mil reais. E faltou a finalização do Benzema. Só que nem abriu para a cashout. Muito obrigado.